Vamos lá, material exclusivo pra vocês, cabeleireira teria sido, perdão, torturada, espancada por agentes penitenciários até a morte, dentro de Bangu 8, no complexo de Jericenó. O que aconteceu? A denúncia foi feita por uma ex-colega de cela, a testemunha contou que tudo começou por causa de uma quentinha com comida estragada. Jackson Silva é que traz esse material pra gente. Ela dizia assim, me ajude, me ajude, eu tenho três filhos pra criar, me ajude, eu tô passando muito mal. O presídio todo ouviu o grito de socorro dela. A denúncia é de uma testemunha que não pode ser identificada por medo de represália. Eu fiquei presa com Priscila na mesma cela e no dia que ela foi levada pra solitária, ela reclamou que os presidiários estão fornecendo quentinha com arroz estragado, feijão azedo e ovo. A testemunha conseguiu responder pelo crime de estelionato em liberdade e passou a ser a peça-chave para ajudar na investigação sobre a morte da cabeleireira Priscila Cipriano da Silva, de 33 anos. A jovem foi espancada no dia 31 do mês passado dentro de Bangu 8, no complexo prisional de Jericenó, na zona oeste do Rio. Nesse dia Priscila jogou quentinha no chão, aí veio uma agente penitenciária, viu aquela cena, tomou como afronta e tirou ela da cela. Priscila ficou pouco tempo em uma sada isolada. Ela e mais duas presas foram levadas para uma igreja que fica dentro do presídio. As três estavam algemadas e nem imaginavam que seriam torturadas em um templo religioso. Lá veio a SOI, que seria a dona Cíntia, a dona Amanda, a dona Alessandra, e elas espancaram. Elas sempre fazem isso, torturam mesmo as presas. São criminosas torturando criminosas. O sofrimento de Priscila estava apenas no começo. Bateram muito, espancaram muito. A gente ouvia os gritos dela. Espancaram demais mesmo a Priscila. Tacaram a cabeça da Priscila na parede. Era uma maldade como exemplo para nós presas não fazer aquilo novamente. Quando foi de manhã, nós descobrimos que ela havia falecido, que ela estava morta. A denúncia sobre a violência dentro do presídio Joaquim Ferreira de Souza não para por aí. Abusam do seu direito de agência penitenciária, abusam do exercício ilegal da profissão, porque a chefe de enfermagem, a técnica de enfermagem, dá uma de médica, passando remédios para todo mundo. Há discriminação, há racismo lá dentro. Então, assim, não existe ninguém. Ninguém faz, nem o juiz da VEP, nem o promotor da VEP, não faz nada para controlar. Nestas fotos é possível ver marcas de espancamento no corpo de Priscila. Ela foi presa em casa no dia 8 de abril deste ano, acusada de envolvimento com o tráfico de drogas em Três Rios, no interior do estado. A jovem foi levada por policiais civis, após ter o celular apreendido com mensagens sobre venda de drogas. Priscila era casada com um traficante que está foragido. Ele teria usado o celular dela para vender maconha. A jovem deixou três filhos. Essa morte não pode ficar impune, de jeito nenhum. Não pode. Minha filha tinha 33 anos, jovem, jovem ainda. Eles tiraram o direito da minha filha, cheio de sonhos, de fazer a casa dela, de criar os filhos dela. Tiraram a vida da minha filha por nada. A Secretaria de Administração Penitenciária informou em nota que Priscila foi vítima de mau súbito. Mas a Polícia Civil já investiga o caso como homicídio. A médica disse que foi de mau súbito e que ela não tinha nenhuma lesão externa. Mas as provas estão todas, todas, mostrando que ela foi espancada até a morte. O Ministério Público e a Defensoria do Estado também acompanham a investigação. Com relação a Priscila, talvez seja prematuro para afirmar exatamente a causa da morte dela, porque o laudo do IML não foi pronto. Embora haja testemunhas e a gente pretende ouvi-las apontando que a morte foi violenta, porque estranhamente nos dados da CEAP consta uma causa de óbito natural, o que não condiz com todo o relato que as testemunhas trazem. Para a testemunha, a violência faz parte da rotina das presas no Complexo de Gericinó. Lá dentro quem entra, sabe, o lema do sistema penitenciário era ressocializar para o futuro conquistar. Isso lá dentro não existe.